Então, para poder fazer a soma dessas matrizes, o que a gente vai ter que fazer primeiro? É saber como entrar com esses dados utilizando a calculadora, né? Então, para a gente poder trabalhar com a matriz, a gente vai utilizar essa setinha branca aqui, ó. Uma vez. Tecla de multiplicação. Eu abri a matriz. Vou clicar novamente na seta branca. Novamente aqui na multiplicação. E vou escrever a minha matriz. Então, 1, 4. Representa a primeira linha. Vou deslocar o meu cursor aqui para a direita. Clicar novamente aqui. E na multiplicação. Vou escrever a outra linha, 0 e 7. Pode ver que eu estou colocando espaço para poder separar um elemento do outro. Teclo Enter. Eu tenho a minha matriz. 1, 4, 0, 7. Que eu vou somar com a outra matriz. Mesma coisa. Tecla branca. Abra a minha matriz. Tecla branca de novo. Escrevo a primeira linha. 2, espaço. 1, menos. Tá? Então, eu tenho que usar esse mais ou menos aqui para poder trocar o sinal. Novamente, a minha outra linha, 0 e 2. Então, eu já entrei agora com a outra matriz que vai ser somada com a primeira. Basta que eu tecle mais para poder executar a minha soma. Lembrando que eu fiz isso daqui utilizando o sistema RPN. Só lembrando lá no mode. RPN. Para poder facilitar na hora de calcular. Fica muito mais fácil trabalhar no formato RPN. Ok? E até o próximo vídeo.